A Procuradoria-Geral da República denunciou e pediu a prisão do senador Sérgio Moro por calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O documento é assinado pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, e se baseia em vídeo que Moro aparece falando em comprar habeas corpus de Gilmar Mendes. Para Lindora, Moro agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descrebilizar a sua atuação como magistrado da mais alta corte do país. Em nota, o ex-juiz da Lava Jato afirmou que repudia a denúncia que, segundo ele, foi apresentada de forma assuada, sem base e sem sequer ouvir previamente a ele. Segundo o ex-juiz da Lava Jato, os fragmentos do vídeo editado e divulgado por terceiros não revelam qualquer acusação contra o ministro Gilmar Mendes. Veja o vídeo que motivou a denúncia. E você, o que achou desse caso?